A Câmara Municipal do Porto é proprietária de 13 mil focos sociais, onde residem à volta de 30 mil pessoas e tem vindo, de facto, a investir na recuperação do edificado para melhorar as condições de habitabilidade dos nossos inquilinos municipais. A candidatura ao Portugal 2020 surgiu da necessidade de, de facto, nós melhorarmos a eficiência e desempenho energético e também melhorar o conforto térmico dos nossos inquilinos municipais e, por isso, aproveitamos os recursos financeiros que estavam à disposição e a candidatura abrangeu cerca de 10 bairros sociais para intervenção em mais de 100 edifícios e para abranger o total de, à volta de 1.700 focos. E as medidas que nós levámos a cabo com esta intervenção e com o financiamento que tivemos do Porto do Norte 2020 abrangeu, de facto, o conjunto de reabilitações do edificado que permitiu melhorar, do ponto de vista das chamadas medidas passivas, ou seja, a intervenção do telhado às fachadas, melhorar também a caixelharia, no sentido de melhorar todo este conforto térmico das habitações, mas também abrangeu algumas das medidas chamadas ativas, ou seja, a colocação em alguns bairros sociais também de painéis que possibilitou baixar o custo de energia e, de certa forma, também incentivar os inquilinos municipais também a investirem no seu conforto e, para isso, também despendendo o menor recurso financeiro possível. Naturalmente que aqui o papel do Porto do Norte 2020 foi extraordinariamente importante, porque muitas vezes nós dizemos, e aconteceu nestes últimos seis ou oito anos, esta foi praticamente uma das linhas de financiamento principais para nós podermos intervir em edifícios municipais, nomeadamente da habitação pública municipal e teve aqui, de certa forma, contribuiu para nós priorizarmos também uma linha de investimento e, de uma forma mais célebre, nós traçamos um plano para também investirmos na grande requalificação dos nossos quase 50 bairros sociais que temos na cidade do Porto, de forma a que até 2022 nós contamos ter praticamente concluído o plano de grande recuperação e requalificação em bairros sociais da cidade.